Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo, mais informações pra vocês sobre o servidor, né? Matando algumas dúvidas, alguns comentários que o pessoal vem fazendo nos vídeos, né? E o principal galera, falar pra vocês como que funciona o server, sobre as regras, tudo. Primeira coisa que eu gostaria de agradecer é o pessoal que está lotando o server, estamos com 20 players, 21, 22 o máximo, né? O servidor foi alugado pra 20 players, né? Que é o máximo que dá, só que de vez em quando a Nitrado Bug dá lá dois lugares extras lá, não sei se é dois lugares extras pra DM lá, deles pra tá verificando o server, pra ver como é que tá. Não sei o que que acontece, mas eu sei que vira e mexe eles estão deixando lá. Eu tô olhando aqui do lado galera, tô aqui ó, tô gravando, eu não vou, eu vou ver, peraí, vou mudar a câmera aqui um minutinho só, peraí. Não é, olha só o que que eu tô fazendo, dorme que dorme gostoso galera, esse daqui é o mais novo herdeiro da família, cara. Então eu fico aqui, eu fico empurrando ele ó, gravando, empurrando e aqui ó, aqui é tudo no improviso, cara. Aqui a gente faz de tudo, aqui tudo ao vivo mano, não tem essa não. Então por isso que eu tô, de vez em quando eu olho pro lado pra ver se tá dormindo. Mas vamos lá, então, é o seguinte, eu gostaria de tá falando pra vocês que o servidor está bombando, estamos colocando aí 20 players, né, na parte do server. O pessoal perguntou, tem como tá aumentando os slots? Tem como você aumentar os slots? Tem cara. Dois links na descrição para doações, né, o pessoal vão tá doando. Tem valor específico? Não. 5, 10, 15, 20, 30 reais, 100 reais, 200 reais, aí vocês que vão ver o quanto que vale a pena tá ajudando aí o servidor, né, ficar online e aumentar um pouco mais os slots, né. Porque o pessoal tá reclamando a metralha, vive lotado seu servidor, não tem como entrar a metralha. Cara, isso daí é ótimo pra gente, porque eu fico feliz, quer dizer que o servidor tá bom. Se o servidor tivesse vazio, eu ia ficar preocupado, cara, eu ia falar, pô mano, o servidor não tá legal, o pessoal tá reclamando e tal. Então, pra gente tá aumentando pra 10 slots a mais, né, no caso, colocar 30 pessoas, eu teria que ter uma ajuda de vocês. 40, ajuda também, 50 e assim por diante. Vai depender da galera aí ajudar. Como que eu faço isso, metralha? Vocês vão clicar na descrição, tem dois links, um é via Paypal e o outro é via Nitrado, que vocês vão fazer o sistema da Nitrado tá fazendo depósito pela Nitrado, tá, é basicamente isso. E depois tem um sistema também de vocês darem cartões da Xbox Live, porque daí eu uso esse código pra tá fazendo o sistema de tá adicionando, né, mais slots por esse crédito, né, tipo aquele cartão presente lá que vem, os gift cards, né, que falam, né. Então, no caso, mandaria gift card de 20 reais, 30 reais, 10 reais, não sei qual é o limite, mandaria pra mim, eu resgataria na minha conta e da minha conta eu faria o sistema de compra. Eu vi lá e eu consigo fazer um sistema aí pra mim tá aumentando os slots sobre isso. Quanto que eu preciso pra aumentar pra 10 slots? 144 reais pra mais 3 meses. No caso, tá 3 meses aí o servidor, mais ou menos, e tal. Então a gente consegue fazer isso daí. O servidor do PS4, mesma coisa, a gente tá com 32 slots no PS4, o sistema pra entrar é o mesmo esquema, o Metal Gear Gamer X na pesquisa, o Uno Oficial PC Sessions, né, vocês têm que pesquisar lá embaixo. Então, quer dizer, é um sistema bem bacana. A série do PS4 toda quarta-feira, toda quarta-feira sai a série Iniciantes do PS4 no nosso servidor. Toda segunda-feira sai a série do servidor no Xbox One, né, que é o servidor do Xbox. E na sexta-feira é a gravação aí com o pessoal, no caso com a Flávia, a galera insana e tal. O link na descrição do canal deles, do Camargo, tá tudo aí na descrição, basta vocês clicarem aí. Eu vou ver se eu consigo começar uma série no Vanilla, sim, sistema de Vanilla no Aberration, né. O Abel joga, ele me fez o convite no servidor dele. Vou ver se eu consigo tá entrando no servidor dele e tá jogando lá pelo PC. Aí fazer uma série Vanilla aí com vocês aí, que o pessoal tem pedido bastante do canal. Vídeos aleatórios vão tá saindo de terça e quarta, sim, terça e quinta. Então, né, segunda-feira Xbox, série do Xbox, quarta-feira Iniciantes e sexta-feira com a Flávia, pessoal da galera insana, Ark. Então, segunda, quarta e sexta, Ark. Na quinta-feira sai um Rainbow Six, né, que é como é padrão. Vamos ver se eu consigo gravar hoje um Rainbow Six e trazer na quarta-feira. E dentre outros jogos aí de sábado e domingo. E a gente vai ver como é que vai ser. Então, esse daqui é um vídeo bônus pra mim que tá mostrando pra vocês como que vai ser. Regras do Servo, então, é isso daí. Ah, mais uma coisa, o pessoal tá colocando muito animais pro meio do mapa, fundações e tal. Gostaria que vocês dessem um jeito de olhar, ó, eu deixei meu cavalo aqui e tal. Porque na hora que abrir o PVP, galera, bichos que tiver aleatório no mapa, a gente vai matar tudo, tá? Por quê? Pra não ter problema aí da gente perder os bichos aí, pra não ter problema de empestear o server, né? Então, matei aí. Ah, eu acho que eu matei a dúvida de vocês, né? Então, vamos lá. Pra aumentar o server eu preciso de doações, senão não vai dar pra aumentar. Sem chance, não tem como. Não vou aumentar, não vou manter. Outra dúvida. O servidor, ele foi alugado especificamente para o canal, pra gente começar essa série bacana. Então, por exemplo, se eu for entrar hoje e tiver 21 players e eu for gravar, eu vou derrubar o server pra mim que tá entrando, tá? Infelizmente vai ser assim que vai funcionar. Mas, metade, se eu tiver tamando um bicho, você vai derrubar o server? Infelizmente foi que nem eu disse. Porque, por enquanto, ninguém tá doando. Então, o servidor é especificamente para a série do canal, tá? No momento que eu precisar. Logicamente que eu vou tentar entrar pra gravar nos momentos que tiver um pouco mais vazio, né? No PVP, final de semana, eu não sei se eu vou conseguir entrar, que eu não sei se eu vou estar de folga. Ainda mais Natal, Ano Novo, essas coisas assim e tal. É meio complicado. Vale raidar o metade? Vale raidar quem? Cara, o servidor é pra gente brincar. Pra gente se divertir e não se estressar. Porque no oficial, a gente tava tendo problema de estresse, né? No oficial, você entra lá, os caras não deixam você crescer. No nosso servidor, vai ter as regras de deixar o pessoal crescer. Ah, metade, então é isso daí que vai funcionar? Sim, o servidor, então, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido, tá? Sobre o negócio do servidor. Do aumento, precisa de doações. O sistema do servidor é para, especificamente, para a gravação da série. Se tiver lotado, vou precisar de estar derrubando, mas logicamente que eu não vou fazer de sacanagem. Eu vou esperar ter vaga pra mim entrar. Se eu ver que não tem jeito e é o único horário que eu tenho pra gravar, vai ser a última opção de estar derrubando o servidor, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou ferrar o gameplay de ninguém. E mais uma coisa, galera. Eu quero respeito, né? Sem xingamento, sem bagunça e tal, essas coisas. Então, a gente vai fazer o possível para o servidor ficar bacana. Logicamente que eu prefiro que vocês façam algo melhor pra gente. Então, mano, vai ajeitando o esquema, vamos devagar, vamos curtindo, vamos aproveitando. Porque, mano, eu tô fazendo de tudo pra mim ter contato com vocês. Até o servidor eu aluguei por conta própria, não pedi ajuda pra ninguém. Agora que eu estou pedindo pra aumentar. Quer ajudar? Link na descrição. Também, manda aí pela Xbox Live aí, o cartão presente, que a gente também tá aceitando de tudo. Então, tamo junto, é nóis. Valeu, Metaio Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E, ó, não deixe de seguir as redes sociais aí na descrição, beleza? Valeu, Metaio Gamer, é nóis.